Olá galera do canal, estamos aqui para mais um vídeo no canal Indoraptor Produções E hoje vai ser o vídeo chegando no nível 1500 com vocês Então vamos lá porque já estou logo no nível 1500 Falta só um NPC que eu preciso derrotar e eu já estou em nível 1500 E daí eu vou conseguir chegar Cia 3 com vocês Então vamos lá galera Ok galera, vamos vir aqui para derrotar esse bichinho aqui E o guardião da... aqui Parabéns Ok galera, vamos lá para o Coliseu para poder falar com o Redhead Olha, teleportar Tá, vamos ativar aqui o Haki, né Da observação, por conta que eu sempre ativo para que nenhum bounty hunter me casse Porque, quem sabe Vida de player de Cia 2 não é fácil, nem Cia 3 Porque eu tenho muito bounty hunter Daí eu sempre ativo meu Haki da observação Que ainda não é V2 porque eu ainda não sou Cia 3 Tá, aqui Ah galera, se vocês estiverem escutando um barulho de chuva Não reparem, por conta que está chovendo aqui Ah galera, eu tenho que derrotar o Cisney Eu não percebi isso Galera, eu tenho que pedir uma fruta lá Porque eu tenho fruta aqui Eu tenho aqui ó Eu tenho aqui uma fruta lendária Portal, só que Eu não quero dar portal Eu quero comer a portal no nível 2000 Daí eu não quero Daí eu não quero Da portal Aqui ó Alguém tem quake? Alguém tem quake? Alguém tem quake? Pra eu ir Pro Cia 3 Pra eu ir pro Cia 3 Troca comigo Troca comigo Por favor Aqui ó galera Depois eu volto com vocês Ok galera, vamos derrotar aqui o Don Cisney Agora vamos começar aqui a derrotar ele Primeira vez derrotando E tô no nível 1.400 1.500 Só 500 níveis a mais que ele É a primeira vez que eu tô derrotando ele Que vida boa De um Cia 3 derrotando Um Um boss que tá level 1.000 Consegui derrotar Agora é só chegar Cia 3 Finalmente Eu vou conseguir chegar Cia 3 Ah pera Galera Não vai ser direto que eu vou chegar Cia 3 não Eu esqueci Eu vou ter que derrotar o Hippie Indra Ainda Antes Eu vou lá conversar com o Redhead E daí eu vou derrotar o Hippie Indra Pra quem nunca chegou Cia 3 ainda Eu já estou falando Que o último boss Que você vai derrotar No No Cia 2 Pra chegar no Cia 3 É o Hippie Indra Aqui A ilha Do Hippie Indra Aqui Puxi Puxi Ah galera Hippie Hippie Meu galerinha Do canal É muito Ah tá travado Né Tá muito travado Tá muito lagado Galera Mesmo Galera Eu achava que ia ser Normal Que ia ser No 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 Deixa eu passar tudo Agora galera Eu posso falar Eu sou Seatriz Vamos chegar A minha Seatriz Adeus Brincadeira, adeus não, tchau Eu vou voltar Só que não hoje ainda Mas eu vou voltar Seatriz 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 Daí quando eu chego seatriz lá Eu falo Agora que acabou o vídeo Vamos voltar pro Seatriz 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 Pra poder trocar no modo de luta Nossa Galera, eu tô muito feliz Terceira 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 Seatriz O É o terceiro Seatriz Agora Já volto, galera Ah, espera Eu tô muito feliz, galera